Fala pessoal! Vamos deixar o pezinho! Chama papai, chama mãe, vem pra gente! Quero ver vocês dançando a música do Tietchan! Vamos lá! Pulegar pra frente! Pulegar pra frente! Cotubel pra trás! Pulegar pra frente! Cotubel pra trás! Pernada, clava! Pulegar pra frente! Cotubel pra trás! Pernada, clava! Pulegar pra frente! Pulegar pra frente! Cotubel pra trás! 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 A cabeça correta, e não vai parar. Então, uma rodadinha! Tchau!